Olá, pessoal! Eu sou a professora Heloísa de Paula, sou mestre e doutora em Dentística Restauradora. Oi, pessoal! Eu sou a professora Tainara Boing, também sou mestre e doutora em Dentística Restauradora. Sejam bem-vindos ao nosso curso de clareamento dental. Esse curso será dividido em módulos, com videoaulas, lançadas semanalmente ao longo do mês. E após essas videoaulas, nós teremos algumas atividades programadas para que vocês façam a revisão e a fixação de todo o conteúdo ministrado. Todas as dúvidas serão respondidas na plataforma do curso. E uma das nossas últimas aulas será a live apresentando um caso clínico de clareamento dental, demonstrando a técnica de clareamento auto-aplicado e assistido. E caso vocês não possam acompanhar a live no momento que estiver acontecendo, ela ficará salva dentro da plataforma para que vocês possam assistir posteriormente. Nós esperamos que vocês aproveitem ao máximo todo o conteúdo do curso, que foi preparado com bastante carinho por mim e pela professora Heloísa. Bora lá? Vamos lá?